Obrigada por ter me escolhido e por ainda escolher Obrigada por me amar e cuidar nos momentos que eu não mereci Enfim, eu olho pra você e não tem jeito Eu realmente te amo e não poderia ser diferente Na verdade eu não conheço ninguém que não te ame A maneira como você me segue é muito parecida com o jeito de quem veio pra servir E que venham os melhores anos da nossa vida Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É isso aí, gente. Meus pais, em geral, que também correram pra caramba. Os pais, em geral. Tem a agregada, Brizio. Aí tem a avó também, a avó. A medusa. Obrigado a vocês que têm que levar todos os cópias. O David também está aqui só pra comer um pouco. Obrigado a Márcia e o Jair também, que estão fazendo os cópias da gente. A B, coisa rata, casa dentro. Enfim, a gente está muito, muito feliz. Eu estou bem, bem, nervoso. Acho que eu estou mais nervoso com a minha transmissão daqui. Mas... Mas, assim, aproveitem. Vai me dar uma papada muito boa. E é isso aí. E a presidência. Vamos ver a nossa mesa. Obrigado. 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 Obrigado.